Olá, galera do canal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma maquiagem de Halloween. A produção vai fazer em mim. Olha essa aranha aqui, olha. Tem um monte. Vamos lá começar. Eu tenho um aranha aqui começando. Vamos começar. Eu vou pintar o rosto dela sozinho com a tinta branca, certo? Pode pegar um pedacinho de algodão. Um, vamos lá. Eu vou pintar o rosto dela. Legal. Eu vou pintar o rosto dela. Eu vou pintar o efeito da vida. Você espalha bem a tinta, para não ficar nenhuma partezinha da cor da pele, para ficar com o rosto todo em branco. Pronto, depois de eu ter utilizado a tinta, gente, é tinta guacha, viu? Que não afeta a pele da criança, certo? Depois de eu ter feito toda a pintura branca, vamos começar. Pronto, agora a gente vai pintar a pauta de preto, certo? Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, eu vou pintar com maquiagem mesmo, certo? Se você tiver uma maquiagemzinha da mamãe, preta, aí você vai passar aqui. Como assim, gente? Como assim, gente? Tá bom. Tchau. 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 Pronto, depois de ter finalizado, vamos para a outra parte. Agora a gente vai passar um contorno de sombra preta aqui, perto do nariz. Está bem marcado, certo? Pronto, agora a gente vai pintar, fazer aquelas duas bolinhas com blush aqui na bocheca, certo? Aquela que a Amadella tem, aquelas duas bolinhas rosas. Pronto, agora a gente vai pintar. Pronto, agora a gente vai pintar. Depois de ter feito aqui a bolinha, gente, eu achei melhor fazer com batom. Essa aqui que eu fui fazer com a cama, ficou um pouco borrado. Não ficou o formato da bolinha. Mas com batom, ficou ótimo, certo? Vou fazer desse lado para o meu filho. Pronto, depois de ter finalizado as bochechas, vamos passar o batom para a Amadella. Pronto, aí agora vamos passar o batom bem vermelho, certo? Depois do batom, a gente vai pegar o denuriador de novo para contornar a boca. Pronto, feito o contorno da boca, da boneca. Pronto, aí agora a gente vai fazer aquele piscadinho, esse quebradinho que a Amadella tem. Que é para a gente finalizar a nossa maquiagem. Pronto, para finalizar, agora a gente vai fazer aquele quebradinho que a Amadella tem. Pronto, agora a gente vai fazer aqui para a Amadella tem. Música E aí, caralho, minha mamãe, o que você está contando com a minha matéria? Ah, gente, estou parecendo a molequinha da mamãe, o que você está contando com a minha matéria? Música Pronto, gente, aqui foi a maquiagem de Halloween da Ana Bela Aí aqui, como o cabelo da Juju é grande, não precisou de peruca Fiz essa fronjinha nela E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram da maquiagem, não esqueçam de deixar o seu joinha E quem não for inscrito, se inscreva no canal Até a próxima Tchau Tchau Móximo vídeo Música 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 Música